Pergunta assim, como saber se uma pessoa está com encosto, espírito obsessor ou está com uma doença mental? Porque muitos têm o mesmo sintoma. Interessante, hein? Eu acho interessante essa palavra encosto, né? Já começa por aí. Olha, quando acontece de a gente ter primeiro uma entrevista com uma pessoa na casa espírita, é muito importante para que a gente possa ter essa sensibilidade, né? Essa troca de sensibilidade. E se sentir alguma coisa diferente, né? No nosso caso, por exemplo, a gente faz uma verificação mediúnica. A reunião de médiums com o nome daquela pessoa e aí a gente vai fazer essa verificação e vai vir que tipo de tratamento ou o que é ou o que não é. Realmente ela tem razão de dizer que os sintomas, né? São basicamente os mesmos. Mas se você cuidar de um, você vai amenizar o outro. Agora, para melhorar a coisa do encosto, é até uma brincadeira, né? Eu não consigo fazer com você porque você está do outro lado da mesa, mas se eu tivesse sentado ao seu lado, eu iria encostar em você por quê? Porque você ia permitir. É. Não é? Então, o encosto é exatamente isso. Ele só vem quando você permite. Por exemplo, eu tenho certeza que eu devo ter vários. Então, tudo correndo atrás de mim, porque eu não encosto em lugar nenhum e não deixo eles encostar. Eu estou trabalhando, eu estou na casa espírita, eu estou no meu trabalho, eu estou no teatro, eu estou aqui no podcast e amanhã eu tenho na casa do amigo. Então, eu ocupo a minha mente com coisas que edificam. Está sempre em oração. Entendeu? Mesmo que eu não esteja orando. É, oração nesse sentido, né? No sentido prático da coisa. Nessa comunhão com os bons espíritos. Eu não estou permitindo que ninguém encoste em mim. Tá. Né? Agora, se está havendo algum tipo de problema, e hoje está acontecendo muito a gente ver, por conta dessa fragilização que aconteceu, a quantidade de pessoas que nos procuram com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tendências suicidas, tudo por conta dessa pandemia. Então, busque uma casa espírita, faz essa verificação, principalmente busque ajuda, seja ela de um profissional de psicologia, é importante. Perfeito. É importante. É interessante, né, você ter mencionado isso, para frisar também que nenhum método espírita substitui a medicina comum, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma, né? Eu fico muito triste quando eu vejo o espírita dar receita de chazinho, de não sei o quê, quando você vê que não é uma pessoa preparada. Então, sabe? Então, cada macaco no seu galho. A pessoa está passando por dificuldade, vamos buscar tudo o que for possível. O psicólogo, o psiquiatra, o centro espírita, uma coisa vai ajudar a outra, com certeza. E às vezes até essa atitude em conjunto, né? Às vezes até analisando simultaneamente com o psicólogo na casa espírita ali, alinhando a religião, talvez não dê brecha nenhuma, né? Não, e é como ela disse, como identificar, como identificar se os sintomas são os mesmos? Então, vamos jogar nas onze, né? Perfeito. Vamos jogar nas onze, bater o escanteio e cabecear lá na frente e vamos ver o que está acontecendo. De algum jeito vai melhorar. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal, Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação. Se inscreva e ative a notificação.